Fala pessoal, eu sou o Júnior, atleta e corredor de rua do canal Health Life e hoje vou mostrar pra vocês alguns esportes de marcas O que são esportes de marcas? São aqueles esportes que os atletas tem como objetivo superar os seus limites como um tempo na natação, um arremesso de peso, um levantamento de peso alcançar uma marca e obter os seus resultados Acompanhe comigo na íntegra alguns desses esportes E se você está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações Acompanhe comigo na íntegra alguns dos esportes de marcas E vibra muito com o tricampeonato em jogos pan-americanos O Brasil no lugar mais alto do pódio, Fernando Reis Todas as suas tentativas executadas com sucesso no arranque e no arremesso Acompanhe comigo na íntegra alguns dos esportes de marcas A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E no vídeo de hoje foi isso pessoal, alguns esportes de marcas que eu vim apresentar para vocês e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos postados e vem aí a série Recordes Mundiais, uma série que vai contar sobre a história dos grandes recordistas mundiais. Valeu galera, fica com Deus e até mais. E não se esqueça de deixar o seu like e coloque nos comentários se você já tinha visto algum tipo desses esportes ou já praticou. Valeu galera, fica com Deus. Até a próxima!